quadro em resina, tinta acrílica com resinas e pedras, gente olha como ficou, fica super legal, toma de perto, quer aprender a fazer um quadro assim? Dá um like no meu vídeo que já vai começar, enquanto você não dá o like eu não vou começar o vídeo, já deu o like? Agora se inscreve no meu canal, resina Kátia Rocha, indique para suas amigas que toda semana eu vou estar postando um quadro, uma atividade com resina, ok? Já se inscreva no meu canal, resina Kátia Rocha, já deu um like? Quer aprender a fazer um quadro assim? Então vamos começar, siga as instruções, vamos usar tinta acrílica vermelha, branca, um pouquinho, um pinguinho de tinta preta, para deixar o vermelho um pouquinho mais escurinho, que nem essa parte aqui, ó, tá? Aqui eu usei uma massa da cor fixe, massa para pinturas, eu usei pedrinhas de cascalho e a resina, e esse dourado eu usei a própria resina misturada com britter, fica super legal. Vamos começar a fazer o nosso quadro? É só seguir as instruções, toda semana vou colocar um vídeo novo. Tchau, beijo, obrigada, siga a Kátia, perdão, siga a resina Kátia Rocha, deixa um like para mim, obrigada. Kátia Rocha Kátia Rocha Kátia Rocha Eu passei essa massa, passa para a modelagem da cor fixe, nessa parte da tela, da tela, para dar um acabamento diferenciado, tá? Então agora, eu vou usar a resina, para poder passar aqui, e vou colocar as pedras, e a gente vai conversando. Aqui até tem que estar toda seca. O acabamento mais legal, tô tirando essas pedrinhas de outros tons, de outras cores, no meio das branquinhas, e o acabamento mais legal. Vai espalhando as pedrinhas. Vai dar um efeito mesmo de rocha, de mármore e assim por diante. Pessoal, peguei um pouco de resina líquida, vou pegar o equalizador, não tem muito, tem mais ou menos umas 100ml. Vou colocar umas 8 gotinhas de qualizador da amendorecida. Como o fundo já tem cor, vou mexer bem com um palito de sorvete. Como a tela já tem cor, eu tô usando a resina transparente mesmo, sem nenhum pigmento, sem nenhuma cor. Aí eu vou espalhar sobre as pedras, ela já funciona como forma de uma cola, as pedrinhas na tela. Essa tela é uma tela simples mesmo de pintura. Se compra nos armarinhos, nas lojas de arte. Vou dar uma deitadinha, arrumando. A resina, ela tem um cheiro muito forte, então o certo é usar uma máscara. Eu estou sem máscara no momento, porque eu estou conversando com vocês, mas é bom usar máscara. Vou colocar mais um pouco de resina, para me espalhar agora na tela onde tem as cores. Dessa forma, economiza muito mais resina do que se você for colorido com pigmentos. Ó, o mesmo tanto da crema, dá mais ou menos 50ml. Colocar 5 gotinhas já é o suficiente, 5, 7 gotinhas. Mexo bem. Agora eu vou colocar onde tem as cores. E eu vou espalhar a resina no quadro. Só onde tem cor. Vou começar a espalhar. Corrope. E eu vou fazer os ronda. Vá gostam do que o uso? Vou colocar o fundo, então eu vou���ir. E vai fazer o último какие retinas. E aí, imagine eu vou colocar o título da sombra. Vale tudo. Não Vou colocar mais um pouco de resina, que tem alguns lugares que não pegou. Ainda mais ou menos, vou colocar mais ou menos que a PML. Ainda mais parando por todo o quadro, passando com o dedo, que dá pra sentir melhor pelo tato, onde eu tô colocando resina. Eu já usei de outras formas, e dessa forma é a forma que usa menos resina no quadro, porque você já tem o fundo dele já pintado. Ainda mais. Ó, depois tá dissolvendo bem. Vou fazer mais um pouquinho de resina, tem que economizar porque é caro. Aí eu vou passar nessa parte aqui. Ó, depois tá dissolvendo bem. Aplausos Pessoal, a resina Ela não mistura com qualquer pigmento Ou você compra o pigmento certo Ou você compra esmalte vitral Pra ele dar a mistura Porque senão ele não mistura Parece óleo e água, o vinagre e água Ele não mistura, a não ser que seja tinta vitral Aí mistura Essa tinta vitral é branca, da cor branca Só pra dar um Um aspecto de De mistura entre as duas cores Eu vou passar aqui um pouquinho ao redor O meu fica com efeito super legal Fica enorme, né? Memorizado depois do ciclo, né? Pessoal, ficou esse efeito super legal Agora eu vou usar a vitral rosa Só um pouquinho, um pouquinho Um pouquinho Vou misturar Eu vou passar No contorno de alguns lugares O que é isso? Esse restante que ficou, eu vou colocar um pouquinho de glitter. Aí você vai brincando com o seu quadro, vai passando em alguns lugares. Brincando com as cores. Gente, é assim que fica, o resultado fica super legal. Depois de seco, eu vou mostrar mais pra vocês como que ficou após a secagem do quadro. Demana em torno de 24 horas, pra secar bem uns 3 dias, tá? 24 horas já dá pra mim, manusear ele e mostrar pra vocês. Porque a resina, ela vai movimentando no quadro, após a colocação. Ah, tá vendo? Essas rachadinhas, essas espessuras, ela vai abrindo sozinha no quadro, após ser colocada em cima da outra resina em color. Então, tem que esperar a secagem. Depois da secagem, eu mostro novamente pra vocês como que ficou o quadro. Curta, curta o meu canal, Resina Cátia Rocha. Dá um like e comece a me seguir, que eu vou, semanalmente, colocar novos vídeos sobre quadros e sobre artes. Geralmente, eu vou colocar sobre resina. Tchau, obrigada. Se gostou, curte aí, segue com a Resina Cátia Rocha e indica para as suas amigas também. Tchau! Pessoal, já secagem na tela, eu estou finalizando, eu estudei a resina com o glitter e ficou assim. Aqui, eu vou usar o glitter, eu vou usar o glitter, o glitter é o rosa, o glitter é o rosa. Só a mistura do glitter, o glitter é o rosa, o glitter é o rosa. E aí, eu vou usar o glitter, o glitter é o glitter, o glitter é o glitter. Pessoal, já secagem na tela, eu vou usar o glitter, o glitter é o glitter, o glitter é o glitter.